Fala galera, tudo bem? Sou o Antônio Matias, CEO aqui da Levietes. Em 2018, eu e meu sócio Vitor Biloto, a gente fundou a Levietes com o propósito de ser uma consultoria de marketing e vendas para realmente ser um parceiro de negócios e gerar resultado para as empresas. Em 2019, no nosso primeiro ano aí no campo de batalha, a gente enfrentou diversos desafios de picos de faturamento, né? Então, a gente tinha meses que faziam um boom de caixa e outros meses que realmente não faturava o essencial até mesmo para pagar as contas, né? A gente passava muito no limite. E aí, no final de 2019, no início de 2020, o Vitor, ele teve já por ser aluno da Pinside, ficou por dentro das novidades do Agência de Valor e realmente a gente conversando, ele me convenceu para fazer parte da Turma Zero. E, cara, hoje eu só tenho muito o que agradecer ao Robson e ao Pinside porque, como Agência de Valor, a gente mudou o nosso cenário, né? Mudou a forma de mostrar resultados para os clientes, mudou a forma de prospectar, mudou a forma até mesmo de a gente agir no nosso dia a dia para pensar nas entregas para os clientes, né? Até mesmo, a gente tem um case, um cliente que está com a gente desde 2018, ele ficou surpreso da forma que a gente apresentou os resultados, da forma que a gente vem mostrando para ele o quanto a gente, como consultoria, consegue mostrar resultados ainda mais e melhores para eles, né? E assim, pessoal, a gente já tinha até um faturamento bacana, superior aí à placa da Sirius Black e, como Agência de Valor, a gente está chegando aí, né, com o objetivo para pegar a placa Moon, mas a gente sabe que vai ser questões de semanas para a gente conseguir superar isso e ir muito mais além. E é aquilo. Só tenho realmente que agradecer ao Robson e ao time da Pinside que o Agência de Valor fez sentido e vai fazer muito mais sentido para você conseguir decolar a sua agência e a sua consultoria de marketing, com certeza. Beleza.